E queridos, quando a gente aprende a vencer um dia de cada vez é assim Quando nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor A fortaleza, o renovo, o que precisamos para continuar cumprindo a missão, os propósitos de Deus na nossa vida É tão triste alguém que não tem propósito de vida E o que me motiva é justamente o propósito que eu tenho, que é apaixonante para mim Que é continuar proclamando O Evangelho e o amor do Senhor